O primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Veto número 10, em turno único, de autoria do governador do Estado. Veto parcial à proposição de lei número 25.638, de 2023, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, para o quadriênio 2024-2027. Na qualidade relator da matéria, passo a emitir o parecer sobre o veto número 10, de 2024, referente à proposição de lei número 25.638, de 2023. Governador do Estado, no uso de sua atribuição, que lhe confere o artigo 90, combinado com o artigo 70 da Constituição do Estado, opôs veto parcial à proposição de lei número 25.638, de 2023, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental, para o quadriênio 2024-2027, PPAG. As razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem nº 115, de 2024, publicada no Diário do Legislativo de 23 de fevereiro de 2024. Constituída esta comissão nos termos do artigo 222, combinado com o artigo 111 do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir parecer. Conforme a mensagem aos órgãos afetos ao objeto da proposição, entre os quais a Secretaria de Estado de Governo e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG foram ouvidos. O veto recai sobre o inciso 39 constante no anexo terceiro da proposição. O inciso 39 criação, gestão da aplicação dos recursos do Fundo de Reivindicação da Miséria, FEM, no âmbito do programa 071, Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Tal ação possui como finalidade a gestão do montante dos recursos destinados ao atendimento das despesas não previstas no FEM, em virtude da aprovação da Lei nº 24.471, de 29 de setembro de 2023, que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A ação possui ainda, como meta física, em 2024, 100 aportes realizados para o público-alvo, administração pública estadual e meta financeira estimada em R$ 1,026,217,800, com unidade orçamentária no Fundo Estadual de Assistência Social, FEAS e recursos provenientes do FEM. Para os anos de 2025, 2026 e 2027, a meta fica permanente a mesma, a física permanece a mesma, sem aportes realizados, e a meta financeira possui a estimativa de R$ 1,067,266,512, em 2025, R$ 1,109,957,182, e, em 2026, R$ 1,143,255,88, e, em 2027. A mensagem do governador explica que o veto ao inciso 39 motiva-se por contrariar as previsões da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a instituição, gestão e extinção de fundos estaduais, e da Lei nº 19.990, de 29 de dezembro de 2011, que cria o Fundo de Erradicação da Miséria, ao transferir a sistemática de gestão e controle dos recursos desse fundo ao FEAS. Segundo esse documento, haverá, sim, divergência de governança da gestão dos recursos do FEM. São administradores do FEM, conforme a Lei nº 19.990, de 2011, a CEPLAG e o Grupo Coordenador, o qual tem a competência de elaborar o Plano Mineiro de Combate à Miséria e aprovar anualmente o plano de trabalho, além de ser composto por representantes de nove secretarias, nove conselhos de políticas públicas, entre outros. Já o FEAS é regido pela Lei nº 12.227, de 2 de julho de 1996, que cria o Fundo Estadual de Assistência Social FEAS e determina que seus recursos sejam gerenciados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social sob a orientação e nos termos de deliberação do Conselho Estadual de Assistência Social. Ressaltamos aqui que, de fato, a alocação de recursos do FEM na Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social gera um conflito normativo quanto à governança dos dois fundos, tendo em vista o que determina a Lei nº 12.227, de 1996, que cria o FEAS, e a Lei nº 19.990, de 2011, que cria o FEM. Dessa forma, nós entendemos que os argumentos apresentados pelo governador do Estado procedem e que eventuais necessidades de aporte de recursos do FEM para o financiamento de programas e ações sociais de erradicação da pobreza e da extrema pobreza podem ser sanados por meio de autorização de abertura de crédito suplementar, como a que se encontra em tramitação por meio do Projeto de Lei nº 1.978, de 2024. Sendo assim, em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial nº 10, de 2024, referente à proposição de lei nº 25.638, de 2023. Esse é o parecer em discussão, parecer. Em discussão, presidente? Para discutir a deputada Bela Gonçalves. Eu gostaria de destacar que as razões do veto do governador e que equivocadamente aparecem no seu parecer é de que existiria um plano de erradicação da miséria a ser elaborado por um conselho de erradicação da miséria como estabelecido na lei do FEM. No entanto, nem o conselho nem o plano existem. Por essa razão, eu peço vistas ao projeto para que a gente possa discutir melhor, ao parecer. É regimental, concedo vista. Mais alguém queira discutir? Não havendo quem queira discutir, passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago a deputada e aos deputados se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Não havendo... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada na próxima segunda-feira, às 15h, com a finalidade de apreciar o parecer. Determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos.